e aí galera é mais uma pcp javali o nosso amigo alexandre faz a entrega aí e faz a venda né acabei de encher ela essa é a javali unter cano de 49 cm top a lunetona eu fiz uma adaptação adaptação zinho aqui pegar o bipé é isso aí